Eu te quero tanto A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela e fico com você Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela e fico com você Eu te quero tanto, mas você tem outro e não vive bem Sei que me quer tanto, mas vive com ele, é infeliz também Ficar com você e nunca lhe perder, é o que eu sempre quis A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela e fico com você Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela e fico com você Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela e fico com você Então deixe dele, que eu deixo dela e fico com você Me chamaram de velho, mas eu quis que não ouvi Como a minha experiência, tanta coisa eu aprendi De tanto passar trabalho por fora eu envelheci Mas por dentro tô novinho, forte que nem um guri Eu sou bonito, mas sobra mulher pra mim Aprenda que me enamora, sempre sai dizendo assim É um terror, esse velho é um terror O velhão é garanhão, bonitão e dançador É um terror, esse velho é um terror Além de dançar bastante, entende tudo de amor Quando chego no fandango, passa a noite e não me trouxe No meio da mulherada, botando o ciúme nos mãos Se por fora eu aparento ser um velho e um gagá Por dentro tô bem durinho e cheio de amor pra dar Eu sou bonito, mas sobra mulher pra mim Aprenda que me enamora, sempre sai dizendo assim É um terror, esse velho é um terror O velhão é garanhão, bonitão e dançador É um terror, esse velho é um terror Além de dançar bastante, entende tudo de amor No embalo do chachote, nunca vi tanta energia Passa a noite e não retorço lá no meio das gurias Já se ouve um comentário, que se veria demais Que é com o velho, faz umas coisas que muito gurias não faz Eu sou bonito, mas sobra mulher pra mim Aprenda que me enamora, sempre sai dizendo assim É um terror, esse velho é um terror O velhão é garanhão, bonitão e dançador É um terror, esse velho é um terror Além de dançar bastante, entende tudo de amor Eita coisa linda!